Oferecimento Canicos Moda Nerd Bruno Entretenimento 2020 Ele pergunta uma coisa que já me perguntaram, mas vamos repetir Você tem planos de fazer uma série com o Machadinho? Bruno, eu não tenho planos de fazer, porque na verdade eu não tenho tempo Nem tempo, nem habilidade, conhecimento para fazer uma série, criar animações desse tipo Mas se alguém estiver interessado em fazer, fazemos juntos Podemos conversar, sim Podemos entrar em acordo, sim Alguém interessado no personagem, no Machadinho e fazer uma série com ele? Vamos lá, estou dentro Vamos lá, estou dentro